Então vamos então, molecada, Copa do Mundo com a Coreia do Sul de som, do início ao fim e a cada jogo o nível é aumentado. Estamos no grupo com Brasil, Arábia Saudita e Egito de Salah, que inclusive a gente já fez uma Copa do Mundo com a seleção dele, já fizemos com a da China, com Cristiano e Portugal, já fizemos com Senegal de Mané, Polônia de Lewandowski e tantas outras. Todos esses vídeos estão na playlist Experimentos do canal, rola lá pra baixo na página inicial, você vai conferir. Vamos aí então enfrentando o Brasil no nível mais fácil, depois o segundo, o terceiro, o quarto, até caso a gente chegue na decisão no nível supremo que é o Lenda. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e pra todo mundo que curte esse experimento, vai detonando aí o botão do like e também mano, Bora conferir o Geração Gamer 2, tem muita coisa maneira pra 2022. Os três primeiros jogos a gente simula, e no primeiro no nível iniciante 7x0 no Brasil, depois no Amador 3x0 na Arábia Saudita e fechamos com 2x0 pra cima do Egito. Classificamos ao lado do Brasil, tem as outras grandes seleções que avançaram e depois disso tudo, tá definida aí as oitavas, vamos encarar os belgas e se passarmos pegaremos Portugal ou Paraguai de Romero. E agora nas oitavas, a partir desse momento controlando o time, já aumentamos pro profissional. Nas quartas, craque, semifinal estrela, até chegar no Lenda, caso a gente chegue a final. Seleção da Coreia do Sul é muito fraca mano, e esse aqui foi o melhor time que a gente conseguiu montar, com o som na ponta esquerda e lá o Lin Ken armando as jogadas de meia atacante. Só vamos então, bola rolando, Bélgica de branco e o uniforme da Coreia é lindo demais. Vai ser difícil de narrar esses nomes, mas vamos lá cara, primeira bola ali, aparece o Camisa 22 e Cava Falta com uma cotovelada na cara. Juizão já parou o lance e pintou cartão amarelo. O som já pediu pra bater até a posição de batida mano, é muito idêntica. Os caras capricharam, vem som na bola, preparou, não tem curva nenhuma o som mano, tiraram a curva dele. Eu virei pra fazer uma curva, bola saiu reta. Bola de primeira tocada devolvida, o som tá fazendo a infiltração, pediu lançamento, já botou na frente, olha o som, vem faz... Nossa mãe! O que que tá acontecendo com a finalização? Romelu Lukaku fez a finta, esticou ela no Thorgan Hazard. E meu Deus, olha o Wanneker. Enfiada de bola pro De Bruyne, levantou no Lukaku. Sozinho é rede, 1x0 pra Bélgica. O Itzel tocou pro Lukaku, olha o segundo. Dois, mano, tá ficando 34 minutos, tá difícil. São só 5 minutos de duração cada partida. Vamos ganhar essa. Vem na boa, som, aparece som. Toma a bola aí na boa. Ele dispara, ele bota a velocidade que tem de sobra. Olhou na área, cruzamento, vai pintar. Já pintou. Voltamos pro jogo. 2x1 aos 45 da primeira. Shang-Hung, Kung-Hong, eu sei lá do que. Toma a bola de bola dos sul-coreanos. Aí o nosso camisa 9 já toca pro som. Olhou, tabelou, vai na boa. Devolução perfeita. Som, 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 som. Gol, gol da Coreia do Sul. É do som, mano. Tabelinha em cima do lance. Na mesma linha ele recebe o capitão dos sul-coreanos. Empata o jogo. Vamos, mano, vamos que o ataque é bom. A defesa aqui é uma draga danada. De Bruyne é desarmado. Deu, a passou a quem entregou ela daquele jeitinho. Esticada no camisa 5. A Coreia chega, bola no meio. Vai rar, mano. Rasta ela de calcanhar. O som ficou posição legal. Ih, legal. Tava impedido. Chegamos à prorrogação. O som tá cansadão, mano. O set é pra baixo ainda. Aí complica demais. Eu, infelizmente, vou ter que tirar ele. Ainda mais pelo cartão amarelo. Vamos colocar um doidinho ali. 72 na ponta esquerda. Vamos melhorar também, cara. O nosso ponta direita tá bem cansado. Vamos colocar o Chegal. E lá na lateral direita, vamos improvisar. Não, vamos pôr o Cheabac. Cheabac, 70, 69. Lateral esquerdo, temos um 71. É isso aí, ó. Pro time ter fôlego. Prorrogação começa agora. Lukaku é lançado. Aí já passou o Alderweil. Zagueirão improvisando ali na frente. Recupera a Coreia. E olha o espaço que teremos. Olha o espaço que teremos. Linken, já viu jogado o nosso ponta direita. Tá passando ponta esquerda também. Vem bola aqui, boa. Vai na área, cruzamento. Olha o gol, vai pintar. Pintou não. Deu falta de ataque do nosso atacante. Segundo tempo da prorroga. Já tá em andamento. E já temos jogador passando livre. Lançamento é pra ele. Vai, mano. Tá cansado. Então não adianta. Volta a bola no Linken. Mais cansada ainda. Trouxe ela pro meio. Rolou. Tem falta, tem falta. Tem falta marcada. E vamos ter a bola do jogo. Tem bola. Sobrando. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Lançou. Agora tem pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Rolou no meio. Vai batida. Cortou. Defende. Ainda tem jogo. A Coreia do Sul tá tentando. Vai bola, mano. Acredita que o tempo já acabou. Tá só nos acréscimos. E nem acréscimo tem. Juizão, juizão, juizão. Não crava um pênalti aí pra gente. Acabou o jogo. É disputa de pênaltis. Pra quem tava perdendo por 2x0, a gente foi bem guerreiro. E tivemos a chance aí da virada na prorrogação. Mas agora é pênalti. E olha a diferença de qualidade pra cobrar os pênaltis. Meu amigo, a gente tá perdido. Essa que é a grande verdade. Os cobradores do nosso time, na teoria aí, pelo menos no overall, são mil vezes piores do que os cobradores belgas. Mas vamos lá, cara. Acredita. Cortouar é pegador de pênalti pra atrapalhar ainda. Vai nosso camisa 11. Capricha nela. Vem pancadão, hein. Vem, vem, vem. Vem pancadão no meio. Ai, Cortouar defende, véi. Ele é bom, eu falei. Cara, é bom. É bom o pegador de pênalti. Romelu Lukaku. Ele na bola. A gente vai pegar com o chinesinho sul-coreano. De que jeito, mano? Bola na gaveta. Na gaveta. 1x0. Aí temos mais uma bola. Vem agora a batida do nosso camisa 5. Ele vai bater de direita. Deslocamos o Cortouar. Pelo menos empata. Se a gente pegar, fica tranquilo. É o Hazard na cobrança. É, Den Hazard. Vamos lá, Xingling. Defende essa. Vai quieto. Ai, ele defende. Empatamos o jogo. Empatamos a parada. Vem na bola aí o nosso camisa 9. Vai dar um pancadão. Enche a barra demais, hein. Enche a barra demais. Nossa, mano. O Cortouar, vocês viram, né. Ele ia pular e, de repente, a inteligência artificial do jogo fez ele voltar. Ele teletransportou pro meio e defendeu. Aí, a batida. A gente defende também. Todas naquele canto. O nosso goleiro pula. Vai que é tua, mano. Vai, mano. Vai, larga esse pé. Vai no meio de novo. Vai no meio. Ah, agora ele ficou no meio. Agora realmente ele ficou. Da outra vez ele ia pular e ele se teletransportou. Kevin De Bruyne. Vai naquele canto de novo, De Bruyne. Vai, De Bruyne. Só batem ali, moleque. Só batem ali. Mas a gente tem que criar vergonha na cara e fazer gol. Vamos agora. Vai, mano. Vai. Cortouar no gol. Camisa 19 na batida. Uma hora tem que passar uma bola no meio do gol do Cortouar, né, não. E eu vou pular de novo, cara, naquele canto. Os belgas só batem lá. Witzel, faz isso, mano. Bate lá também ou no meio. Eu acho que ele vai mandar no meio. Ele mandou no outro canto. Ah, cara. Alternadas de mata-mata agora. Vamos parar de chutar no meio também, né, mano. Toda hora, uma hora da zebra. Já deu duas zebras. Vem o camisa 2 aí. No meio de novo. Mano, eu sou muito retardado. Vai lá, cara. Para pegar. Eu só pulo naquele canto com o chinês. Eu só pulo lá com o sul-coreano. Moça no travessão. Passamos para as quartas de final. E deu para ver que vai ser dramático essas quartas agora no nível crack. E Brasil eliminado pela Argentina nos pênaltis, cara. Olha só. 6x5. Várias seleções aí já distantes do título, né. Grandes seleções. E vamos pegar o Portugal de Cristiano que meteu 3x0 no Paraguai. E agora, meu irmão, nível cracão. Bota ali no sistema. Configurações gerais. Nível crack na semifinal. É estrela se a gente chegar. E na decisão o bicho pega que vai para o nível lenda. Estamos aí novamente com o som seta para baixo. Pelo menos agora não é 100% para baixo. Só vai, meu irmão. Aqui não tem reset. Bola rolando. Som camisa 7 versus Cristiano. A mesma numeração. Lançamento para o CR7. Agora complicou. Vamos ter que puxar ele. Eu tentei. Não deu. Chegou. Bateu, guardou. Ah, velho. Nossa, nossa defesa é muito fraquinha. Lançamento ali, ó. Na tabela. Camisa 4 não acompanhou. Eu tentei fazer a falta, ó. Tentei dar carrinho, fazer o que dava ali. Mas o CR7 disparou. Bernardo Silva bateu lá dentro. 2x0 para Portugal. Aí já complicou de novo. Foi assim contra a Bélgica. Gonzalo Guedes que é o terceiro, mano. Preparou ali e foi desarmado. Ainda bem. Vamos lá, cara. Emenda um contra-ataque Coreia. Vamos, vamos para cima, mano. A gente tem que atacar mais do que nunca. São dois gols de diferença. Bola para o Son. Tabelinha que acontece e funciona na moral. Ele recebe na frente Rubem Dias. Para vermelhão, hein. Para vermelhão essa bola. Em cima do Son. Vamos ver o que o juiz vai dar. Só amarelo. Tem bola na direita. A gente vai tentar mais uma descida. O Pepe chega fazendo a falta. Juizão dá vantagem. Segue o lance aí para a Coreia. Está pedindo no meio. Nossa, camisa 5. Preparar para chutar fica difícil. Chamou ali. Vem mais uma bomba para fora. Saímos errado para caramba, velho. Tentei uma bola ali no meio. O Bernardo Silva tomou. E quase fez o terceiro. Aparece, aparece. Enfiada de bola na moral. Vai pintar o gol. Está dentro. Gol da Coreia do Sul. Aos 76 minutos. Olha a bola. O som brigou. Defesa afastou mal. A gente retoma. Vem no lance. A jogadinha de enfiada de bola. O camisa 22 é liso. Bota lá dentro. Tem jogo. Ainda tem jogo. E estamos botando sangue novo no time. Vamos lançar. Vamos botar o nosso camisa 9 lá na frente. Está difícil, mano. Já está muito cansado. Não está achando espaço. Bem jogada de novo. É a chance do empate agora. Vai na tabela. O som pediu. A bola era para ele. Voltou no 22. Perdeu. E não. E não. Dá para acreditar, velho. Bola sobrou na boa, mano. Com a canhotinha do nosso 22. Ele bateu colocado. Mas mandou muito alto. Muito para o lado. Outra bola. São seis minutos de acréscimo. O som pede. Esticada nele. Vai som. Dominou. Não deixa sair. Olha para o meio. Vamos dar o tapa. Aí no camisa 8 é só fazer. Rolou para o meio. Bateu para o gol. Vai entrar. Vai entrar. Escanteio. E o juiz não deu cobrar o escanteio. Mano, ele não deixou a gente cobrar o escanteio. Está de sacanagem. Está de brincadeira, mano. Uma chance do empate da Coreia do Sul. Mas realmente, mano. A defesa aqui era muito ruim. O ataque criou. A gente pressionou. Teve chance. Mas o problema é os gols tomados rápidos aí no início. Matou o nosso time a pau, cara. Estamos eliminados. Nas quartas aqui não tem reset. Estamos juntos. E até a próxima. Mãe. Tchau.